Bom dia pessoal, o equipe do Tompa Paraz aqui hoje cobrindo o César Cidadã aqui em São Diogo II. Fizemos a cobertura do doutor Sérgio Midigal, que o professor da César está ali atrás. E lá mais avante, o nosso senegalista vai mostrar, a nossa deputada Sérgio Midigal, que também recebeu aqui a cobertura do Tompa Paraz aqui hoje, nesse sábado, aqui em São Diogo II, no César Cidadã. Daqui a pouquinho vocês conferem as fotos e as imagens.